O disco compacto, conhecido popularmente como CD, pelas siglas em inglês de Compact-DIS, é um suporte digital ótico utilizado para armazenar qualquer tipo de informação, áudio, vídeo, documentos e outros dados. O disco compacto foi criado pelo holandês Keise Min, da Philips, e pelo japonês Toshitada Doi, da Sony, em 1979. No ano seguinte, a Sony e a Philips, que tinham desenvolvido o sistema de áudio digital Compact-DIS, começaram a distribuir discos compactos. Mas as vendas não tiveram sucesso por causa da depressão econômica daquela época. Em 1981, o maestro Herbert Von Karajan, convencido do valor dos discos compactos, promoveu-os durante o Festival Salzburgo, e desde esse momento começou seu sucesso. Os primeiros títulos gravados em discos compactos foram a Sinfonia Alpina de Richard Strauss, as valsas de Frédéric Chopin, interpretados pelo pianista chileno Claudio Arral, e o álbum The Visitors, do grupo ABBA.